E aí, manos? De boa é o seguinte, rapaziada? Tamo aqui no Número 3 de Fins que Bom, meus amigos. Estamos aqui hoje para podermos finalizar aí a nossa mini-saga em busca de todos os personagens da Update Part 1 de Naruto que a gente não trouxe, tá ligado, mano? E sim, esse vai ser o nosso último vídeo dessa mini-saga porque, bom, trouxemos aqui já todos os personagens, tá ligado? O único personagenzinho que tá faltando aqui, rapaziada, é o nosso querido Insect Ninja, que no caso seria aqui o Shino, tá ligado, cara? E sim, ele tem aqui uma evolução também, tá ligado, cara? Que literalmente não muda nada, pelo que eu vi aqui. Ele só ganha aparelho de Poison, né, mano? Mas enfim, rapaziada, pra exumir, tamo aqui hoje pra poder testar esse Shino e ver se ele tá bom ou não, tá ligado? Então, antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral e agora sim, bora que bora, tá ligado? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui nele, obviamente, pelo que eu tô vendo aqui. Ele é Hill, tá ligado? Buffa aqui a categoria Natural History em 70% de ataque. Pagulha de escalada normal, tá leve ao máximo já, Ah, isso tá interessante, a categoria também, então beleza. Pelo que eu tô vendo aqui, nossa evolução realmente só vai mudar isso. Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente ele aumenta aqui também o buffzinho dele, né, cara? De ataque, ele vai pra 100, ele sai de 70 ali pra 100. Entretanto, o resto, mano, continua a mesma coisa, tá ligado? Muito provavelmente vai ser tipo o Neiji, que a gente viu, né, que não mudou absolutamente nada, tá ligado? Só aumentou o damage range ali e ganhou meio que uma passifazinha, né? Beleza, né? Enfim, vamos entrar aqui na areia de treino, rapaziada, pra gente poder testar aqui assistindo e ver se ele tá bom ou não, mano. Bom, rapaziada, tamo aqui na areiazinha de treino, tá ligado? E obviamente estamos aqui com o nosso querido Shino em mãos, inclusive pra poder colocar ele, a gente gasta aqui 1.400 e eu esqueci de falar pra vocês lá no lobby, mas ele é de elemento verde, tá ligado? Então, beleza, dando um cliquezinho aqui nele, cara, a gente pode ver que, bom, ele não tem nada aqui de passiva. Tá ok, né? Dando uma olhadinha aqui também, seu damage, ele tá dando 5.6 mil damage, tá dando a cada 6 segundos com 44 aqui de range. E se eu não me engano, dá pra colocar no máximo, acho que era 5 dele, mano. Realmente dá pra colocar aqui no máximo 5. E, bom, é isso, né, mano? Enfim, vamos tacar ele aqui em seu primeiro e segundo upgrade, sempre aumenta apenas o damage range. E vamos olhar ele aqui também em sua modelagem, cara. Falar pra vocês que, cara, isso aqui é tipo a cópia do Neji, tá ligado, mano? Modelagemzinha não tá 3D. A única coisa que muda dessa obção normal pra sua evolução é passiva e damage range, basicamente, né, cara? Mas, beleza, né? Inclusive ele tá sem rosto aqui também, né? Na verdade, o Shino tem rosto, mano, pra falar pra pensar agora? Se eu não me engano, tem, não tem? Tem, gente, não tem rosto, mano. Tipo, era pra ter pelo menos aqui uma boca, tá ligado, cara? Beleza, né? Não tá caro. Ok, né? Enfim. Ah, na verdade, pelo que eu me lembre, se eu não me engano, ele ficou com a boca coberta, né? Por uma paradinha. Entretanto, aqui não tá não, mano. Ok, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui nos seus ataques pra ver o que ele vai fazer, mano. Ele começa aqui, inclusive, como círculo, né? Então, ok. Demidão dele não tá tão baixo, mas o que importa aqui é o seu damage final, né, mano? Então, vamos ver aí o que ele vai fazer aqui, cara. Pelo que eu tô vendo, ok. Seu primeiro ataque consiste em ele, literalmente, jogar Besouro aqui nos outros, né, mano? Até porque, pra resumir, rapaziada, esse é o poder do Shino. Ele tá com a Besouro, tá ligado? Mano, é complicado, tá ligado? Não sei o que passou na cabeça do autor de Naruto, mano, de criar um personagem e o poder dele é jogar Besouro nos outros, tá ligado? Mas, ok. Enfim, o primeiro ataquezinho dele tá até que daorinha, tá ligado? Bem interessantezinho. Olha, ele joga três bagulhete aqui, mas, beleza, né? Enfim, naquele seu próximo período aqui, ele vai estar ganhando um novo ataque, que é o Insect Impact, vai manter como se implementa Damage Rage. Então, quem tá falando dele, tem mais um, dois upgrades e ele tem mais outro upgrade de ataque, que é esse Insect Strike, que vai manter como se implementa Damage Rage, tá ligado? Então, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é desse seu ataque aqui, rapaziada. Daí a gente já ataca ele no seu próximo upgrade, né, mano? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que ele vai fazer. Vou jogar Besouro, isso é certeza, tá ligado? Agora, como é que vai ser aqui? Ah, ok. Se eu não me engano, mano, esse ataquezinho daqui é de algum jogo de Naruto, hein, cara? Vou falar pra vocês, mano. Interessante, interessante, tá ligado? Ele literalmente... Mano, não entendi pra falar a real, tá ligado? Ele bate a mão no chão, sai uns Besouro e depois aparece uns Besouro lá, uns caratão, tá ligado? Eu realmente não entendi como é que ele fez isso, mas, ok, ele tá aqui. Daí, é, ele joga os Besouro lá, aparentemente, né? Mas, enfim, vamos dar aquele seu próximo upgrade que ele vai ganhar com um novo ataque. E ele já chegou aqui em seu upgrade final, rapaziada. Bom, o nosso querido Shino em seu último upgrade sem nenhum tipo de buff, dando aqui 80 mil de damage atacando a casa 6 segundos com 80 de range, tá ligado? Vamos ver aqui, inclusive, já taca ele com todos os buffs pra ir pra quantos damage que ele vai e ele vai pegar em torno de uns 180 mil de damage. Muito provavelmente o Dorejinho aqui realmente faz isso, né? Um pouquinho a mais, né? Dando aqui 181 mil de damage atacando a casa 6 segundos com 102 de range, tá ligado? Falar pra vocês que, mano, dá pra usar, tá ligado? Entretanto, cara, sei lá, tá ligado, mano? Dá pra usar, mas poderia ser bem melhor que isso, tá ligado, mano? Inclusive, eu acho que ele nem merecia ser o R, hein, mano? Ele deveria ser o SR, né? Mas... Ok, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é desse seu último ataquezinho aqui. Ele vai jogar besouro, que eu tô ligado? Ok. Aparentemente, ele lança aqui, mano, um monte de besouro, tá ligado? Não é mais pouquinho, não. O cara joga vários, tá ligado? É, interessante, interessante. Enfim, vamos conferir aqui agora, rapaziada, a sua evolução pra ver se melhora. Porque o negócio aqui... Falar pra vocês tá complicado, velho. Bom, rapaziada, tamo aqui na área de treino novamente, tá ligado? E dessa vez, tamo aqui com o Shinobulu e Demons. E bom, pra poder colocar ele, custa aqui R$1.600. E dando uma olhadinha aqui, bem por cima da mão da Laird, em diante dele, a gente já pode notar que a única coisa que muda é que ele fica com essa aura de besouro, digamos assim, tá ligado? E bom, dando uma olhadinha aqui, se não me engano, dá pra colocar no máximo 4 dele. E ele começa aqui também com Poison. E já tá aqui, mano, com quase 9 mil de damage, tá ganhando cada 6 segundos com 50 de range, tá ligado? Entretanto, vai mudar absolutamente nada, tá ligado? Tipo, ele não ganha nenhum novo ataque, nem nada desse tipo, né? Ele manteve ali a mesmíssima coisa. Só mudou aqui que ele ganhou uma passiva, né, mano? Bem, poderiam colocar essa passiva já no normal e, sei lá, só descartar essa evolução, tá ligado? Mas, beleza, né? Deixa eu só confirmar que ele tá aqui com os mesmos ataques, tipo, só ver esse último ataque. Se for mesmo da sua outra versão, é porque realmente ele tá aqui com os mesmos ataques da sua outra versão, tá ligado, cara? E pelo que eu vi, é isso mesmo, eu mando lá pra vocês, estrelando aqui de novo. É, é literalmente a mesmíssima coisa, né? Mas, enfim, como vocês estão vendo aqui, rapaziada, o nosso Shin evoluído em seu último upgrade sem nenhum db buff, dando aqui 204 mil de damage, tocar no caso 61, com 98 aqui de range, tá? Até que utilizava, entretanto, bem que tudo isso poderia ser do normal, tá ligado? Tipo, não precisava evoluir, mano, porque, cara, é fácil de evoluir, é fácil, tá ligado? Entretanto, rapaziada, mano, bem que poderiam colocar essas paradinhas aqui já no normal, tá ligado? Tanto damage quanto a passiva, né? Mas, ok, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Shin com todos os buffs. Como vocês estão vendo aqui, ele tá dando 4, se você tem um milho damage da canada, 6 segundos, com 37 aqui de range, tá ligado? Cara, tá bem parecido, inclusive, realmente com o Neji, tá ligado? Tipo, mano, até o damage dele tá parecido aqui com o do Neji, tá ligado, cara? E são dois personagens que eu diria que, mano, dá pra utilizar. Entretanto, rapaziada, são dois personagens que eu acho que já deveriam começar aí meio que com as suas respectivas passivas que ganham na sua evolução, tá ligado? enfim, rapaziada, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, e foi.